Rogério Ariane está aqui em Janaúba passando férias, nós somos primos, estamos indo para a barragem dar uma pescada, até sobrevivência para o primo aqui, vamos ver se ele vai resistir o mar, o perigo que tem lá é picada de cobra, escorpião, abelha, muriçoca lá de tamanho de um grilo, nós pesca sem ceva, a ceva vai ser roger hoje, aí no meio da barragem nós vai pescando, enquanto o peixe vai comer nós vai pescando, eu deixei ele com um pauzinho vamos bater nos peixes para eu tocar aqui, nossa água fica em nossa água, nossa água vai ser tratada lá na beira da barragem, nós já leva o cloro, aí ó, a água, ninguém está levando, só cerveja, não pensou na água, um abraço, só aperta o doido, vem, 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 ó lindo, olha lá, a casa é da turista, olha lá, eu vim fazer o serviço, você quer a casa lá que está, turista, turista, conheço nada, tudo lindo, olha os bichinhos, olha girafinhas, elefantinhos, tudo lindo, conheço nada, tudo lindo.